Eu vou começar aqui, pessoal, pode pegar aqui num bloquinho qualquer desse aqui, ó, qualquer bloquinho. É, eu vou começar aqui, ó, nesse espacinho, primeiro espacinho aqui. Vou prender com um ponto baixo, fazer três correntinhas. E aqui, eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha onde eu comecei, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo espaço. Eu tô pegando aqui por cima, gente, mas vocês podem pegar assim também, não tem problema nenhum não, tá? Vou fazer três correntinhas e vou fazendo aqui, ó. Vamos fazer isso aqui por todo o nosso motivo, tá? Vai ficar assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem oito aqui, ó, que tem na agulha, que eu vou prender aqui, ó, nesse último espacinho. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Agora, eu venho aqui, ó, tá vendo esse ponto baixo que a gente prendeu na carreira anterior? Eu vou vir aqui, ó, desse ladinho, tiro a laçadinha, busca a laçadinha. E vou aqui do outro lado, busca a laçadinha. Fico com três laçadas na agulha. E agora, eu tiro tudo de uma vez, certo? Aí, eu vou aqui, ó, lembrando, no primeiro espacinho de novo, ó, já começo, ó, daqui, eu já começo a fazer aqui um ponto baixo. Aí, faço três correntinhas. Fecho aqui, ó. Com um ponto baixo. Vou fazendo, ó, em todos os espacinhos. Eu vou fazendo... Um ponto picô. Vamos trabalhar assim, pessoal, até fazer aqui, ó. E aí, aqui vai ficando dessa forma. Olha que lindo que vai ficando, ó. Cheguei no pontinho baixo, vou lá, busco o meu fio. Vou aqui do outro lado, ó. Busco o meu fio, fico com as três laçadinhas, tiro junto. E aí, eu já vou de novo aqui no próximo espaço. E vamos fazer essa repetição aqui, gente, até fecharmos toda a nossa voltinha, ok? Ok?